MÉDIA QUADRÁTICA É a raiz quadrada da média aritmética dos quadrados de todos os termos. Então vamos começar pela média aritmética simples. Então lá, é a raiz quadrada, aí você pega todos os termos x1, x2, xn elevam ao quadrado e depois que você somar isso, divide por n. E aqui a raiz é sempre quadrada, tá bom? Então vamos ver o exemplo. Calcular a média quadrática simples dos seguintes conjuntos, dados não agrupados. Então a média quadrática é a raiz quadrada de 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado. Dividido por 4. E foram 4 números que nós somamos. Certo? Então vamos ter a raiz de 4 mais 9, 16 e 25. Aqui dá 25, 25, 54 dividido por 4. Quase 11, né? 54 dividido por 4. Quase 11, não é por 5, não, é por 4. 13,50. Vou também aqui para duas casas. E agora a gente tira a raiz disso. 3,67. Tá bom? Então tá aí o que é a média quadrática simples. Média quadrática ponderada, para a gente usar dentro das distribuições, com ou sem intervalo. Tá bom? Não precisa preocupar aqui se é diferente, que não é igual. Beleza? Então o que a gente tem que fazer? A média quadrática ponderada, ou simplesmente média quadrada para distribuições com intervalo, com dados agrupados em tabelas com ou sem intervalo, é a raiz quadrada do somatório do x elevado ao quadrado, vezes fi, dividido pela somatória do fi. Como aqui tem intervalo, eu calculei o ponto médio. Tá aqui o x. 3, 5, 7, 9, 11, o ponto médio de cada classe. 3 mais 4, 6, dividido por 2, 3. Tá indo de 2 em 2, 3, 5, 7, 9, 11. Aqui não tem soma, nem aqui. Como eu tenho que fazer fi vezes xv ao quadrado, eu peguei todos esses termos e elevei ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, 25, 49, 81, 121. E aí multiplico. 5 vezes 9, 45. 10 vezes 25, 250. 12 vezes 49, 588. 10 vezes 81, 810. 5 vezes 121, 605. E somo. Aqui é x, i ao quadrado, vezes fi. Somei 2.298. E o somatório de fi, 42. Então agora, a média quadrática ponderada, ou simplesmente média quadrática, vai ser 2.298, dividido por 42. E dentro da raiz, 2.298, igual, dividido por 42, igual, raiz, igual, 7,4. Então tá aí o cálculo da média ponderada, média quadrática ponderada. Tá legal, pessoal? Muito bem. Então, falando aí das médias, agora a gente vai pra alguns exercícios que vai falar de todas as médias, logo em seguida aí, seguindo a nossa apostila. Tá bom? Vamos lá, então. Sempre curtindo os vídeos, hein? Tchau. 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 Tchau.